Esse é o... De Gustavo da VX De Gustavo da VX que comanda porra todo Sou a cara ao 011 e vou te mandar um lembrete Sou a cara ao 011 e vou te mandar um lembrete Eu vou sentar, eu vou ficar, rebolar no teu cacete Eu vou sentar, eu vou ficar, rebolar no teu cacete Ela chupa a porta do gorgomelo Eita, é o ritmo dos Drak, não grita Ela chupa a ponta do Gugumelo A guardiã tá marritada Ela chupa a ponta do Gugumelo A guardiã tá marritada Já que os cara quer brigar, os mina só quer fuder Já que os cara quer brigar, os mina só quer fuder Deixa a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer Deixa a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer Deixa a porrada comer, a porrada comer Já que os cara quer brigar, os mina só quer fuder Deixa a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer Deixa a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer Dei o Gustavo da VS, dei o Gustavo da VS, que comanda a porra toda Dei o Gustavo da VS, dei o Gustavo da VS Sou a cara ao 011 e vou te mandar um lembrete Sou a cara ao 011 e vou te mandar um lembrete Eu vou sentar, eu vou quicar, rebolar no teu cacete Eu vou sentar, eu vou quicar, rebolar no teu cacete Ela chupa a ponta do cocô, ela chupa Ela chupa a ponta do gucumelo 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 Já que os cara quer brigar Os mina só quer fuder Deixa a porrada comer Deixa a porrada comer Já que os cara quer brigar Os mina só quer fuder Deixa a porrada comer Deixa a porrada comer Dei o Gustavo da VS Que comanda a porra toda Dei o Gustavo da VS